Fala galera do YouTube, beleza? Neste vídeo eu quero te mostrar essa incrível arma colossal, é a espada grande de minério meteórico antigo. Ela tem essa habilidade chamada carga de luz branca que dá um choque nos inimigos empurrando para trás. É uma arma colossal que escala com 35 de fé, 10 de destreza e 19 em arcano. E agora eu quero mostrar como pegar ela, ok? Bom, vocês vão seguir até aqui para essa graça de frente ao castelo e saindo daqui a gente vai fazer esse caminho aqui que vocês vão acompanhar. Lembrando, se você puder, deixa aquele curtir para o YouTube recomendar esse vídeo. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegando exatamente nessa localização, vocês vão precisar ativar essa corrente de ar aí que vai te levar acima da montanha. Para você ativar ela, você vai vir exatamente para esse lado aqui e você vai encontrar exatamente aqui onde está esse círculo uma pedra. Você vai quebrar ela e E ela vai acabar liberando essa corrente de ar aí, ok? Aí você vai subir aqui pela essa corrente de ar. Mas aqui acima a gente vai pegar outra corrente, ok? A gente vai vir aqui pelo cantinho. E a gente vai subir exatamente aqui pela essa corrente de ar. Aqui a gente vai chegar em Umbra Altos. É um forte onde a gente vai agora salvar a graça, certo? Como vocês estão vendo aí no mapa. A gente vai salvar essa graça aqui. E daqui a gente vai seguir esse caminho que eu vou demonstrar para vocês aí. Para a gente sair do forte e seguir o caminho até a arma. Saiu aqui do forte. Logo aqui à frente a gente vai encontrar o nosso próximo ponto de graça, tá? Já salvo aqui esse ponto de graça também para agilizar aqui a sua exploração, ok? É exatamente esse aqui. E a partir daqui a gente vai seguir ali para a gente encontrar a dungeon. Aonde a gente vai encontrar então essa arma, tá? Vocês vão conseguir se localizar no caminho certinho. Vocês vão ver que vai ter aqui uma briga do dragão aqui com uma guarnição de soldados. É só seguir aqui à esquerda até a gente chegar na dungeon. Agora a gente já chegou aqui na dungeon. A gente vai descer e vai salvar a graça aqui abaixo. E a partir daqui é só a gente seguir esse caminho que eu vou demonstrar para vocês, tá? Bem tranquilo. Vai ter alguns inimigos claramente ali, mas dá para você ir desviando da maioria deles, ok? A gente está localizado aqui nessas ruínas, conforme está marcado o mapa ali, certo? E aí vocês vão seguir esse caminho aí. A gente vai encontrar uma alavanca aqui à frente. A gente vai abrir aqui essa alavanca e vamos prosseguir ali para a área da frente, ok? Você vai seguir nesse corredor aqui. Pode ir passando, correndo dos inimigos ou rolando, tá? Aqui você vai pegar esse caminho à direita, ok? Você vai passar aqui nesse corredor. Quando você estiver na metade aqui desse caminho no corredor, você vai encontrar aqui na sua direita uma escada. A gente vai utilizar ela para a gente subir para o próximo andar aqui da dungeon, certo? Muito bem, aqui está a escada. A gente vai subir e vamos sair aqui no andar de cima. Agora aqui a gente vai continuar por esse corredor, virando à direita. Aí a gente vai subir lateralmente aqui à esquerda desses magmas no chão, certo? Tem bastante inimigos, mas como vocês podem ver, a gente pode ir simplesmente correndo, ignorando todos eles. Show de bola. Vai ter mais itens aqui, mas vocês podem pegar aí em outra exploração. Aí aqui vocês vão descer essa parte aqui nessa plataforma, vocês vão encontrar agora aqui mais uma alavanca. Aí nessa alavanca aqui vai ter um esqueminha, você vai abrir aqui essa porta ali de baixo, certo? E assim que ela abrir, a gente vai passar pela porta e já vai virar logo à direita. Perfeito. Aqui a gente vai acionar essa alavanca e a gente vai retornar para ficar posicionado bem em cima aqui da porta. A porta vai começar a subir, certo? E você vai vir aqui para a sua frente, aonde a gente vai encontrar ali uma fornalha, tá? É um altar, na verdade. A gente vai aqui interagir com ele e ele vai dropar essa arma para a gente, uma pedra de forja e aqui a dungeon acaba, tá bom, galera? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês como pegar essa arma lendária super forte, muito OP, que tem essa weapon art incrível. Deixa aquele curtir, não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por tudo, valeu!